25, meu povo, hoje faz exatamente um mês que aquela menina, Aniele, que na época, né, ela quando desapareceu tinha apenas 11 anos de idade, infelizmente desapareceu, foi encontrada morta dentro de uma mata aqui no bairro de Miramar, na capital. Tinha desaparecido no domingo, ali na região da Orla do Cabo Branco, depois ela foi encontrada nessa mata. Temos um suspeito desse crime, que até o momento é o único suspeito e segue preso, mas as investigações continuam, viu, e hoje faz um mês que tudo isso aconteceu e a gente relembra o caso pra você. A imagem da menina Aniele Teixeira, de 11 anos, ganhou os noticiários com seu desaparecimento. A mãe desesperada buscava informações sobre a filha, que estava com ela em um quiosque no bairro do Cabo Branco, junto com outra filha mais nova. A família dormiu no quiosque e a mãe só sentiu falta da menina no dia seguinte. A polícia só foi acionada à noite. As buscas começaram e o principal suspeito foi confrontado pela mãe. Sai da menina, sai da menina, sai da menina, sai da menina, cadê a 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 menina. Depois disso, o suspeito fugiu. Três dias depois do desaparecimento de Aniele, o corpo dela foi encontrado em uma mata, no bairro do Miramar. A polícia conseguiu imagens de um circuito de câmeras que mostra a Aniele sendo levada pelo suspeito para a região da mata. A necrópsia comprovou que a menina foi morta por estrangulamento com fratura de duas vértebras cervicais. O suspeito, identificado por José Alex, foi localizado em Ferreiros, na zona da mata de Pernambuco. Ele teria confessado o crime, mas negado o estupro. Após a audiência de custódia, José Alex teve a prisão preventiva decretada e permanece preso. O caso segue em segredo de justiça. O caso segue em segredo de justiça porque se trata de um crime contra uma criança, 11 anos, mas a gente segue acompanhando. Inclusive, nesse meio tempo aí, a gente teve algumas situações dessa investigação, um outro suspeito que apareceu, depois foi descartado. Vamos seguir acompanhando, tá? 7h27.